Bom dia, estou aqui com o Sr. Francisco Candengo e ele vai cantar uma música para vocês. Abre, pois, de par em par, seu coração e deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar, deixe a luz do céu entrar. Abre, pois, de par em par, seu coração e deixe a luz do céu entrar. Cristo a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar, deixe a luz do céu entrar. Abre, pois, de par em par, seu coração e deixe a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho desta luz. Vida eterna e paz no coração produz. Aceita agora o Salvador, Jesus, e deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, de par em par, seu coração e deixe a luz do céu entrar. Abre, pois, de par em par, seu coração e deixe a luz do céu entrar. Abre, pois, de par em par.